Gente, esse canal é do Loro, mas eu vou fazer um vídeo aqui que nós estamos ainda, agora é 20 horas, entrando na Barra Bonita, nós já passamos por Mineiros do Tietê, aonde Lô? É... Agora nós estamos passando aqui, é o Rio, é Barra Bonita? Vai fazer o trevinho para pegar outra rodovia para a Barra do Cadu. Olha a noite, que lindo, o que é, gente? Aqui, é a entrada da Barra, vou mostrar para vocês, a entrada da Barra. Agora aqui nós vamos fazer um trevinho aqui, pega outra rodovia, lá é Barra. Lá é Barra? É. Olha lá, agora nós vamos pegar aqui, um trevinho para botar, olha lá a chaminezona lá da Cana-de-Açúcar da Barra Bonita. Eita, hoje nós já passamos em dois corres, passamos em Jaú, Pederneiras, estamos na linda, aqui ó, só bitrem, aí ó. Eita, nós estamos na linda, já ganhamos uma comida gostosa, né, Lô? Olha lá, ó, Mineiros do Tietê. Aqui ó, ó, passamos. Já comemos uma comidinha boa pra caramba, tá vendo aí? Um brinde da casa, uma janta paga, né, Lô? Lô. Pra nós. Nós passamos, comemos, e... Nossa, gente. E pega na estrada aqui, hein? Vai embora que... Que garante que nós chega lá. Aí eu digo pra vocês, o que que eu fui buscar? Sucesso! E o louro também, né, Lô? Exatamente. Porque nó é o bitrenzão aqui bravo, gente. Só cana, tá? Nossa, agora tem que ter muita calma. Ah, tristeza, hein? Tá vendo as paia da cana voando? Gente, o cheiro aqui é muito forte de cana. Olha que bacana aí. Tem que ter calma. É via de vai e vem. Ó, as paia da cana caindo do... Do caminhão. Nós escolhemos comer, jantar em... Dois córregos. Porque foi pago lá pra nós, né? Mais. Senão nós não chegávamos hoje, ó. Ó os caminhãozão, ó. Ó a brabeza aí, ó. Na descida, tá vendo? Tô nem aí. Só lá mesmo, né? Só que eu e o Loma não vai não. Aí, ó. Barra bonita. Passando aqui. Barra bonita. Mas vai devagarzinho aqui. Porque eu acho que dá pra passar, hein, Loro? Mas é 60. Olha lá, ó. E aqui tá brabo. Olha lá, ó. É só caminhão e ter muita comunhão. Aqui é... O bicho é feio, hein? Então, o timer aqui. Daí a gente volta. A hora de chegar na... Já tá passando? Não lembra de ser nada. A ponte é logo aí. Ah, então eu vou aguentar aqui com vocês. Que a ponte é logo aí. Aí vocês vão ver a ponte do rio. Ah, mas é gostoso ver a noite. É essa... Essa ponte, gente. Quem vem na Barra bonita vê a inclusa. Aqui, ó. O cronômetro. Ó, que bacana, ó. Tá vendo aí, ó? Que bonito. É. Aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó. E aí nós saindo daqui, nós já pegamos a castelo. A castelo. A castelo. Esse vídeo vai para o canal do Loro, porque ele não pode gravar, porque ele está de Regino. Regino. Tá chegando a ponte? Sim. Chegou na ponte. Um minuto. Mais um segundo. E caraçudo, tia 10. Aqui já é a ponte. Vamos ver aí, ó. Ali é... Aqui, gente, ó. É inclusa. Olha lá. Tá vendo? Lá, não? Aqui, ó. Aqui, ó. A inclusa é para o lado de lá. Daí não dá. Embaçou, Loro. Embaçou. Aí, você perdeu, ó. A inclusa é para cá. E para cá. Para cá. Olha lá. Barra bonita. E aqui é Igarassu. É uma cidade, você atravessa a ponte. É duas cidades. Barra para lá, Igarassu para cá, ó. Aqui já é Igarassu. Aqui já é Igarassu. Tietê. Tem bastante noquita que mora aqui. Quando eu passo cada cicatriz. Ai, noque, você não veio na minha casa. Aí, ó. Igarassu. Tietê. Tem mais. Beijo da noca. E do Loro. É.